É, 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 é Olha, espero que você me recompense pelo risco que eu tô correndo Cada osso do meu corpo felino de vilã tá me dizendo pra não trair a confiança do homem de olho verde Tudo bem, este é o super, super secreto mapa de toda face da terra A gente tá aqui na mulher verde com a tocha grande e o meu chefe tá com a sua humana presa, presa... Ah, aqui, aqui, no bonequinho de óculos escuros, tá? Então é só ir andando daqui pra cá Pois é, eu já te contei o que eu sabia, então se você me desamarrar eu vou saltar fora Eu te libero, gata, quando a gente achar a pele Como é que é? O trato não era esse, rolava um trato, cara Acontece que o trato já era Ela disse isso pra mim há menos de dez minutos Que ironia Perfeito Cadeado Escuta, Totó, eu tenho garras perigosas nessas patas Nem queira ver o estrabo que elas podem fazer em você A coisa é feia O que você tá fazendo? Pra trás Se eu encaro o cadeado com vontade Ele começa a queimar e derrete Agora piorou, eu tô preocupada Calma, cuidado Já comia Ih, intrusos Ai, devagar Você tá arrancando o fio da minha Caramba, que desculpensado Ei, ei, bota no chão Eu esqueci as chaves Eu volto já Ah, moeda da sorte Valeu Levanta o popozão daí Tudo bem, vamo lá Tá, tá mais um pouquinho Levanta aí do seu lado Tá bom assim? Tá um pouco mais, tá segurando aí Tá na ponta da língua Eu conheço esse cachorro Tô te falando, Joey Você e o Bob ficam me olhando e pensando Ele não conhece Tô falando Eu conheço ele Já vi em algum lugar É, vai lembrar a noite antes de dormir É, é bem provável Eu tenho uma boa notícia Jura? É, eu juro Acabei de te pôr num programa de televisão de entrevistas Não é legal? Bom, não é porque não é absolutamente nada Se o Bolt se perdeu Não é nem boa notícia Tanto faz que ele tem a televisão Eu não tô nem aí Tá tudo bem, filha Ele deve tá com medo, mãe Com medo? Ah, ele é o Bolt, meu amor Ele não tem medo de nada Aposto que o Bolt ia querer que você fosse nessa entrevista É, é, é É que Ou, ah Deixa eu falar O Bolt amou você demais, minha filha E você está aqui Ele não pode ter ido longe Então, ah Se você tem superpoderes Você é o quê? Uma espécie de supercão? Informação sigilosa Ah, qual é? Aí Qual o seu poder mais maneiro? Qual o seu melhor dom? Você sabe voar? Você voa? Ah Deixa de ser bobo Eu não sei voar Tá bem, tá bem Tá Se você não tem superpoderes Você não tem poderes E daí? E aí Você não tem superpoderes Você não tem superpoderes Você não tem superpoderes